Para lançar o fenômeno elétrico da Fiat, usamos um raio de verdade. Construímos uma máquina que produz descargas de mais de 3 milhões de volts, carregada por uma hashtag. Posicionamos o Fiat 500 elétrico no alto de um prédio e vimos ao vivo um fenômeno elétrico lançando outro. Novo Fiat 500 elétrico. O futuro é bellíssimo. Fiat 500 elétrico.